Em seu Instagram, Marcos Mion fez uma reflexão sobre o amor. Desse modo, expôs alguns momentos desafiadores e as crises que já passou ao lado do grande amor da sua vida, a modelo e influenciadora Susana Gulo. Hoje, 12 de maio, a postagem vem dando o que falar na web. Inicialmente, Marcos Mion revelou que sente medo quando falam que sua família é perfeita porque a perfeição é uma sina muito pesada para deixar colocarem em seus ombros. Assim, enfatizou que quando fala do seu relacionamento de mais de 18 anos, busca um viés que humaniza o casal, destacando todas as dificuldades, crises e medos que ele e Susana já passaram. Logo em seguida, Marcos Mion enfatizou que para que o relacionamento dar certo, é necessário se doar, que você achou a pessoa perfeita, se certifique antes por favor. Fizeram um juramento perante Deus, se casar fosse fácil não precisava de juramento. Investiram um no outro e que vão aguentar os processos até o final. Parque-se tem um sentimento que é melhor que qualquer dopamina, que qualquer vitória, é a de olhar nos olhos do seu cônjuge e sem precisar falar uma palavra, saber que vocês dois, conseguiram. Inscreva-se no nosso canal de notícias de famosos hoje mesmo e entre na Rota da Fama.